E é esta condição de pessoa com deficiência que permite a pessoa usar as cotas para o trabalho. O que é a Lei de Cotas PCD? É a Lei de Cotas para o Trabalho que garante a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho em empresas com 100 ou mais funcionários. E você pode procurar essas vagas em sites que se distribuem, que divulgam vagas para PCD, vagas para emprego normal, mas vagas para PCD, e pode procurar lá vagas para deficiência psicossocial, deficiência para testouro mental. E você pode se candidatar a vagas tanto em empresas privadas, mistas, como através de concurso público. Isso é vantagem, não é só empresa privada, em concurso público também você pode se candidatar como deficiente psicossocial ou mental. Mas, para se enquadrar na lei, é necessário ter um laudo e comprovar a deficiência. Como você comprova isso? Através do laudo biopsicossocial. Este laudo vai caracterizar a deficiência daquela pessoa. É um laudo feito por profissionais da área de saúde mental de nível superior, que integra uma equipe multidisciplinar. Olá, eu sou a Vera Gomes, mentora na área de trabalho e saúde mental. Eu me dedico a ajudar pessoas que sofrem de transtornos mentais, como a depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e toque. Eu ofereço um programa de apoio exclusivo para essas pessoas, que tem como objetivo ajudá-las a conquistar um trabalho mais adequado às suas necessidades emocionais, profissionais e de saúde. Este trabalho pode ser pela lei de cotas, pelo empreendedorismo digital ou como prestador de serviço virtual. Se você se interessou pelo meu programa de apoio, entre em contato comigo e saiba mais. Eu ficarei feliz em atendê-lo.